Item 25. Processo 48500-0055-20-2005-37. Revisão da súmula nº 6-2007 referente à cobrança do custo administrativo previsto no artigo 73 da Resolução Anel nº 456-2000, nos casos em que o medidor de energia elétrica estiver instalado no interior da unidade consumidora. Relator, Diretor Edvaldo Alves de Santana. Relatório e votos são curtos, por isso vou fazer a leitura. Em 26 de 6-2007, meio de portaria, a ANEL aprovou a criação da súmula ANEL 06, que trata da aplicabilidade de custo administrativo de até 30% para os casos em que o medidor de energia for fixado em ambiente externo na unidade consumidora. Em 16 de 3-2009, Procurador Regional, por meio de ofício, propôs a revisão da referida à súmula. Em 24 de 8-2009, o processo foi amendo distribuído. Em 18 de 12, a SRC emitiu nota técnica com análise da proposta de alteração. Em 30 de 11 de 2010, o processo foi encaminhado à SRC para nova análise da necessidade de alteração da súmula em questão. A SRC manifestou-se pelo Memorando do Aire-Estado em 1 de 2 de 2011. Em 18 de 10, o processo foi incluído na pauta da reunião pública ordinária da diretoria, mas em seguida retirado para melhor instrução. Em 26 de 10 de 2011, minha assessoria solicitou à Procuradoria-Geral que analisasse as manifestações apresentadas pela SRC em 13 de 2 de 2012, foi emitido para IC em 69. É o relatório que a discussão da mudança da súmula começou já em março de 2009, a pedido da Procuradoria ia ter um desfecho em 2011, foi retirado de pauta. De 2009 até o 2011, mais ou menos, era que como também estava em discussão a resolução, a mudança na 456, aí optou-se por, como não estava tendo grande problema, por esperar qual seria o desfecho no caso específico da resolução. Então, isso é só para explicar uma parte do tempo que o processo ficou parado, mas não teve prejuízos maiores para o consumidor, para as partes envolvidas internas. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer número 69 de 2012, a Procuradoria ratificou o posicionamento no sentido de revisão da suma administrativa número 006 de 2007. Os processos da administrativa que tratam de recuperação do consumo decorrente e da irregularidade nos equipamentos de medição, a Procuradoria Geral divergia parcialmente da SMA e da SRC com relação ao cobrante do custo da administrativa previsto no artigo 73 da 456-2000, nos casos em que o medidor estivesse localizado em local externo da unidade consumidora, inclusive na fachada do muro da propriedade, o que não era a compreensão da SMA e da SRC. A Procuradoria Geral, pelo parecer 482 de 2005, relatou que nos casos em que o medidor é externo, o consumidor não possui o domínio e vigilância sobre o mesmo, que, justamente por ser externo, está sujeito à ação de vândalo. Nessas hipóteses, pode haver fraude em medidores por ação de terceiro que não o próprio consumidor. Nesse sentido, a Procuradoria, em conformidade com o artigo 3º da Portaria Anel 224-2007, por intermédio do ofício 482-2009, propôs a revisão da súmula 06-2007, opinando que não seria justo aplicar o custo adicional de até 30% ao consumidor pelas razões explicadas assim. Então, o entendimento sempre foi adotado para os casos assim enquadrados, eu cito um exemplo, processo aí de estado, em que a decisão da diretoria da Anel foi, por unanimidade, autorizar a recuperação do consumo, vedando, porém, a cobrança do custo da administrativa adicional previsto no artigo 73. São os tais 30%. A SRC manifestou-se outras duas vezes no sentido de manutenção do texto da súmula em questão, inicialmente pela nota técnica 48 e novamente pelo memorando 30 de 2011, onde afirmava que a linha A do inciso 49 do artigo 2, paráfago 1 do artigo 31 e paráfago 1 do inciso 4 do artigo 67, todos da 414-2010, já contempla tal entendimento que esse não estaria um plenamento classificado na Comissão Técnica de Avaliação de Processo. Porém, a Procuradoria Geral é emitir nova opinião acerca da manifestação da SRC, que foi feita pelo parecer 069 de 2012. Aqui, no paráfago anterior, quando eu falo que já contempla tal entendimento que esse não estaria um plenamento classificado, é porque sempre tinha a divergência da Procuradoria. A Procuradoria entendeu que continua a necessidade de alteração da súmula para dar mais precisão ao texto, por existir ainda muitos processos que foram iniciados no âmbito da Resolução 456-2000 e que ainda não tiveram sua decisão final. Dessa forma, entendo que tal situação ainda não está pacificada entre as áreas técnicas, havendo a necessidade de alteração da súmula, mantendo a posição da Procuradoria. E aqui, para ver qual é a alteração, a redação anterior, penalidade prevista no artigo 73 da Resolução não poderá ser aplicada nos casos de medição externa, salvo tal, a nova redação, que já passo ali no dispositivo, o custo administrativo previsto no artigo 73 da Resolução 456 só é devido quando o medidor de energia estiver instalado no interior, você trocou o externo por o interno, porque o externo pode ser fora do muro, e o interno ninguém tem dúvida, tem que estar do lado de dentro. Então, essa é a sutil mudança da proposta pela Procuradoria, que eu acho que é a mais precisa. Espero que acabe a divergência. Por isso que, no caso específico, eu acompanho a Procuradoria e é este o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, e tu decidiu, então, pela alteração do texto da Suma nº 6, de 2007, que passará a ter sido de redação. Com o administrativo previsto no artigo 73 da Resolução 456, de 29 de novembro de 2001, só é devido quando o medidor de energia estiver instalado no interior da unidade consumidora, salvo no caso de comprovação de autoria ou quando o tipo de realidade exigir acesso às instalações internas de propriedade. Obrigado. Obrigado.